Qual a diferença entre painel de aquecimento solar e um painel solar fotovoltaico? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos te explicar as diferenças básicas entre um painel de aquecimento solar e um painel solar fotovoltaico. Para muita gente, pode parecer uma diferença óbvia, mas depois que vimos em um comentário que a pessoa comprou um painel de aquecimento solar para utilizar como inversor, vimos que essa diferença não é tão óbvia assim. Bem, na teoria eles possuem suas similaridades, pois ambos usam o sol para converter energia, mas como eles fazem isso é bem diferente. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixa seu like e ative o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube, fechou? Mas e aí, qual a diferença entre esses dois tipos de painéis solares? A principal diferença entre esses dois tipos de painéis solares está na finalidade do uso da energia solar. O painel de aquecimento solar é projetado especificamente para aquecer a água, enquanto o painel solar fotovoltaico é projetado para gerar eletricidade. Outra diferença importante é o tipo de energia que cada um produz. O painel de aquecimento solar gera energia térmica, ou seja, calor, que é usado para aquecer a água. Por outro lado, o painel solar fotovoltaico gera energia elétrica, que pode ser utilizada para alimentar dispositivos elétricos e sistemas em geral. Em termos de instalação, o painel solar de aquecimento de água é frequentemente utilizado em residências e edifícios comerciais, para suprir a demanda de água quente, enquanto o painel solar fotovoltaico é usado para gerar eletricidade, que pode ser instalado em residências, empresas, fazendas e até mesmo em grandes usinas materiais solares. Mas vamos por partes. O que é exatamente um painel de aquecimento solar? O painel solar de aquecimento de água, também conhecido como coletor solar térmico, é projetado especificamente para aquecer a água usando a energia solar. Ele é composto por uma série de tubos ou placas cheias de orifícios internos que passam água por eles. E esse sistema capta a energia solar, transforma em energia térmica e transfere o calor para esses tubos e, consequentemente, para a água. Esses painéis são geralmente instalados em telhados ou em áreas expostas diretamente ao sol. O funcionamento básico do painel solar de aquecimento de água é o seguinte. A radiação solar é absorvida pelos tubos ou placas onde eles acabam aquecendo. Por sua vez, o fluido que passa por dentro desses tubos também acaba aquecendo. Em seguida, esse fluido pode ser usado diretamente na saída das placas ou armazenada em tanques de água ou boilers. A água aquecida pode ser utilizada para diversos fins, como chuveiros, torneiras, aquecimento de piscinas, entre outros. Os materiais das placas de aquecimento solar geralmente são feitos de cobre ou alumínio, que possuem propriedades de alta condutividade térmica. Eles então são revestidos por uma camada seletiva, preferencialmente preta, e ainda o painel é lacrado com um painel de vidro para ajudar a maximizar a absorção da radiação solar e reduzir as perdas térmicas. E é importante entender que alguns sistemas não utilizam a própria água dentro dos painéis de aquecimento solar. Ao invés disso, utilizam o que chamamos de fluidos de trabalho, que são responsáveis por absorver o calor gerado pelo coletor e transferi-lo para a água ou sistema de armazenamento térmico. É como se esse fluido fosse aquecido dentro desses painéis e que depois passa por um trocador de calor e só então a água é aquecida por esse trocador de calor. Quando se utiliza esse sistema com trocador de calor, os fluidos mais utilizados são a água destilada com aditivos anticongelantes ou fluidos térmicos especiais, como o glicol. Mas normalmente, nos sistemas residenciais mais simples, a água é aquecida diretamente sem a necessidade de um trocador de calor. Esse sistema também precisa de um controlador de temperatura, que é um componente importante do sistema de aquecimento de água solar. Ele monitora a temperatura do fluido que circula pelo coletor solar e controla o fluxo do fluido para garantir que a água seja aquecida de maneira eficiente e segura. O controlador de temperatura pode também incluir recursos de proteção contra superaquecimento e até congelamento. Mas e o painel solar fotovoltaico? Nós temos um vídeo no canal que fala com muitos detalhes como funciona um painel solar fotovoltaico e eu vou deixar um card para esse vídeo no final desse aqui e vale muito a pena você conferir. Mas trazendo uma descrição resumida, o painel solar fotovoltaico é projetado para converter a energia solar diretamente em eletricidade. Ele é composto por células fotovoltaicas que são feitas de materiais semicondutores, como o silício. Cada célula fotovoltaica produz uma quantidade limitada de eletricidade. Por isso, várias células são conectadas em série ou em paralelo para formar um módulo fotovoltaico, também chamado de painel solar fotovoltaico. A eletricidade gerada pelos painéis solares fotovoltaicos é do tipo corrente contínua, mas geralmente é necessária a conversão para a corrente alternada para o uso doméstico e comercial. Isso é feito por meio de um inversor que converte a corrente contínua em corrente alternada, tornando-a compatível com os aparelhos elétricos convencionais. Então é importante saber diferenciar esse sistema. Você pode até ter os dois tipos de painéis na sua casa, mas um não se comunica com o outro. Um basicamente é utilizado para aquecer a água e o outro para gerar energia elétrica. Então é bom você pesquisar e conhecer os sistemas para não acabar comprando um inversor para seu painel de aquecimento solar. E aí, sabia das diferenças entre painel de aquecimento solar e um painel solar fotovoltaico? Tem algum desses sistemas aí na sua casa? Ou até mesmo os dois? Tem interesse em montar alguns deles em sua casa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que na boa vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amanhã está a engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.